NERD, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e dessa vez vamos colorir quadrinhos novamente. Eu fiz um vídeo só nesse estilo, foi só uma vez que eu tive a chance de colorir quadrinhos aqui no canal. E era aplicando umas cores aí em cima de uma arte do Wolverine nos traços do Lay New You com a arte final do Josh Templeton. E aqui é a mesma coisa, eu só decidi aumentar um pouquinho a complexidade do meu desafio. Ao invés de um personagem, eu fiz aí dois. Então né, eu pulei nesse vídeo aí aquela parte chata de separar camada por camada as cores base. Você pode ver ali no negócio das layers já tá tudo separadinho. Pronto pra começar a pintar. Aí é só a parte da diversão, né? Nesta cena aí nós temos o Hulk todo rasgado pelas garras de adamante, um do Wolverine, quebrando uma parede enquanto persegue o nosso peludo e mal encarado mutante. Essa é uma das capas variantes, eu acho, daquela série Ultimate Wolverine vs Hulk, que é uma série muito divertida desses quadrinhos aí da Marvel. Como muitos de vocês já sabem, né? Eu atualmente trabalho aí com publicidade, acabei de me formar, finalmente, na faculdade, e eu vim desenvolvendo por fora, né? Essas habilidades de pintura, 3D, animação, né? Eu vou estudando tudo por minha conta, na maior parte do tempo. E tudo isso é baseado, assim, num sonho, né? De no futuro aí poder ingressar num estúdio, no exterior, alguma coisa assim. Enquanto isso, né? Eu faço aqui trabalhos freelance de vez em quando, e hoje até que é uma parte, assim, boa da minha renda. Não é a principal, mas é uma rendinha extra aí que ajuda bastante. Vem desses trabalhos de pintura, de personagem e coisas assim. Por mais que eu ainda não esteja trabalhando, né? Da maneira que eu gostaria, uma coisa que eu também me imagino fazendo no futuro é colorindo quadrinhos. Apesar de eu ter pouca experiência com isso. Então, uma das maneiras de me preparar pra esses desafios do futuro é tentar fazer esses estudos aí, né? Porque o propósito disso aí é pra ver e aplicar, né? É perceber como é que eu posso transportar um pouquinho das minhas técnicas de pintura digital pra essa colorização de quadrinhos. E outra coisa é que eu preciso de um portfólio bem convincente pra conseguir qualquer posição em qualquer lugar, né? Então, colorir aí a arte dos grandes artistas é um passo pra provar que eu consigo transformar esses desenhos em preto e branco em uma cena colorida aí. Uma das coisas que eu queria que nesse desenho ficasse bem claro são essas marcas das garras do Wolverine. Em uma das outras capas dessa série, eles utilizaram esse mesmo efeito de marcas verdes, assim, bem forte, um verde neon, que aparentemente é a cor do sangue do Hulk, né? Ele sangra verde. Pra parecer mesmo que o Hulk tá machucado, né? Que isso aí fez um estrago ali. A minha treta foi descobrir nesse emaranhado de rachuras e traços, né? O que era a garra do Wolverine e o que não era. Mas aí eu fiz uma seleção do que eu achei que valia a pena ressaltar e coloquei isso tudo aí. Uma das coisas que eu também tive que ir descobrindo, né? Durante a pintura, no caso da coloração do Wolverine, era como colorir as mãos dele, né? Algumas partes me davam a impressão de que eram pele e outras dava a impressão realmente que eram luvas. Eu não sei se foi um... Às vezes pode ser, né? Um descuido do artista que fez a arte final ou até os traços, né? Desenhar um personagem com unhas, mesmo ele estando de luva. Ou a luva é tão firme, né? Na mão que dá pra ver a unha. Mas em um dos dedos ali do Wolverine, ele tá com a unha bem clara e eu fiquei meio assim, poxa, vou fazer como se fosse pele então, né? Eu ainda tava entendendo ali que nesse caso a luva dele rasgou, né? Porque ele tá fugindo do Hulk. Se nenhum pedaço da sua roupa rasgar, alguma coisa errada está acontecendo. Então, aí aquele dedão dele ali, eu pintei como se fosse um dedo descoberto. Eu não sei se essa é a intenção. Isso talvez seria algo que, num processo realmente de coloração de quadrinhos, né? Com uma equipe, tendo um feedback de alguém. poderia definir essas coisas. Ah, essa parte aqui eu pinto mesmo com essa cor e tal. Eu imagino, né? Porque eu nunca trabalhei com isso, então eu não faço ideia. Mas, por enquanto, essa aí foi as minhas decisões. Aí também, quanto ao fundo, né? Logo um pouquinho depois de trabalhar no Wolverine, na iluminação dele, eu fiquei meio que pensando como é que eu ia colorir esse fundo. Eu tinha escolhido essa paleta aí pras cores da parede, que eles estão quebrando, pra ficar uma cor, assim, mais ou menos que dê destaque pros dois personagens, né? Uma cor que não atrai, não chama muita atenção pra ela. Mas o contrário também funciona, né? Um fundo com a cor bem forte também cria contraste e também destaca o seu personagem, né? Então, eu fiquei aí meio na dúvida do que eu ia fazer. Se eu ia fazer essa parede bem simples ou se eu ia deixá-la super colorida. Aí a minha ideia foi aplicar um pequeno efeito de luz, né? de brilho ali justamente na parte onde está sendo quebrado pra dar essa sensação de movimento, né? Chamar a atenção ali pra essa, vamos dizer assim, explosão de energia. Então, eu fiz aí uma bordinha amarela. Daqui a pouco vocês poderão ver. Eu fiz uma bordinha amarela nessa parte toda da parede, enquanto eu fiz também um pouquinho dessa luz rebatendo no Hulk também. E o objetivo era demonstrar, né? O impacto dessa cena e fazer algo interessante com o fundo. Isso é uma coisa que eu sempre tive problema nessa ideia de colorir quadrinho. Eu sempre observava e pensava no que eu iria fazer. E uma das minhas maiores dúvidas era realmente o que eu ponho nesse fundo, né? Eu vou longe, coloco uma cor chapada diferente pra dar um efeito mais, assim, artístico? Ou eu tento não realmente reproduzir a textura de uma parede e coisas assim? Então, tem gente que faz muito bem essa parte de colocar cores que não estão na cena, né? Cores que não são as cores das coisas, mas sim cores artísticas ali, né? Pra representar a emoção da cena, né? O susto, o impacto, uma cena inteira vermelha com um personagem em preto e tal. E coisas assim. São muito maneiras e eu ainda não me sinto confortável pra fazê-las, sabe? Eu sinto ainda que eu tô meio no começo pra tentar brincar tanto assim. Então, eu acho que na próxima também, eu já posso ir tentando aí pirar, né? Fazer alguma coisa bem maluca com relação às cores que estão na cena, né? Fazer algo assim mais doido. Não só a cor realmente que os personagens deveriam ter ali numa iluminação padrão. Um último efeito também que eu acabei colocando nessa cena, né? Fora esse brilho aí que eu tô adicionando nas bordinhas das coisas, foi um motion blur pra dar aquele dinamismo extra pra cena. E esse dinamismo você consegue, é uma opção lá dos efeitos do Photoshop, né? Que é o radial blur, né? Radial, radial blur. Que é o... Ele vai, então, né? Radial, ele segue um círculo e a partir desse ponto central ele estica, piuuf, né? Várias... o efeito que parece de movimento. Que é muito legal e eu uso várias vezes em várias coisas, de várias maneiras eu uso esse efeito com certa frequência. Essa coloração eu fiz já faz aí um bom tempo. O arquivo tava guardado aqui no computador e eu só tô conseguindo postar isso agora. Então, com certeza, eu faria algumas coisas diferentes. Mas isso fica pro nosso próximo colorindo quadrinhos onde eu espero pegar algo ainda mais desafiador, ainda mais detalhado, talvez com um cenário completo, com prédio, cidade, floresta ou alguma coisa bem cabeluda assim pra gente trabalhar. E esse é o nosso resultado desta colorização de quadrinhos do vídeo de hoje. Wolverine e Hulk aí nos belíssimos traços do Layneu Yu e do excelente arte final do Josh Templeton e eu aí dando minha contribuiçãozinha de cor pro trabalho deles tentando, né? Ver se eu consigo fazer alguma coisa porque os caras são... os caras são bão. A arte de hoje nós temos aí um Baby Groot gritando e pronto pra dar porrada em todo mundo. Essa é uma das cenas do trailer novo do Guardiões da Galáxia que tá prometendo ser maneiro. Principalmente todo mundo querendo ver o Baby Groot. Eu quero ver o Baby Groot. Provavelmente vai ter um vídeo sobre o Baby Groot em breve. E o nosso artista é o Eduardo Sheffer. Ele tem aí uma página no Artstation que é uma rede social de artistas. Todo mundo põe uns desenhos lá. se você é meio como é que eu posso dizer sensível a desenhos muito bons eu recomendo que você fique longe dessa rede social. O Artstation é um lugar onde você vai ver coisas realmente impressionantes e você vai ficar com o queixo caído e tem gente que não aguenta bem, né? Tem gente que fica deprimido vendo desenho bom. Eu fico inspirado em um pouquinho só deprimido. mas é muito legal lá. Então tem o link aí eu vou deixar ali embaixo o link do Artstation dele que você pode conferir as outras coisas que o Eduardo também já ilustrou aí e coloriu pra vocês verem. Belezura? É isso aí galera. Mais um vídeo mais um artista aqui no final e mais dois vídeos pra vocês assistirem aí pra quem ainda não viu. A gente se vê no próximo vídeo. Eu vou trazer em breve outras modalidades aí, né? escultura, desenho no papel. Eu tô com probleminha pra gravar gravar mundo real. Então gravar a tela tá sendo bem mais fácil. Eu tô fazendo isso por enquanto. Beleza? Valeu galera. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou!